Não é sobre ter todas as instantes do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar livre espera por ti É sobre pensar e poder respeitar mais do que a própria voz É sobre aceitar o conhecimento que temos após É saber praticar empatia ou dor de pequena alegria É saber sonhar E então fazer valer a pena a cada hora daquele momento sobre imaginar Não é sobre ler um livro completo e falar que agora já deu É sobre ir lendo e saber que a leitura te fortaleceu É sobre ler um clássico e também ler aqueles de ação E assim aumentar o vocabulário para as discussões A gente não pode ler tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso que eu gosto de ler E me aventurar nesse mundo de pura imaginação Não é sobre TED que nem sempre o livro irá se tratar E sim sobre histórias incríveis que podem te fazer mudar Também não é sobre gastar o seu tempo lendo só papel Cada um tem seu tipo de livro, tente encontrar o seu Pega um livro da tua estante Abra na primeira página e comece a ler Pois com o livro se sonha acordado E o longo tempo vai passando sem nem perceber Laia, 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 laia Pega o livro da tua estante Abra na primeira página e comece a ler Pois com o livro se sonha acordado E o longo tempo vai passando sem nem perceber